Decisão no Arruda, 65 mil pessoas foram ver Esporte Santa Cruz. Juninho ficou na cara de Isaías e não vacilou. Esporte 1, Santa 0. Depois de um tumulto no intervalo que deixou muita gente machucada, o Esporte fez mais um no segundo tempo. Juninho, mais uma vez, cara a cara, mais uma vez faturando. Final, Esporte campeão da primeira fase pernambucana, 2, Santa Cruz 0.